Todo mundo tem um amor que quando deita e olha pro teto Vem a pergunta, será que se fosse hoje a gente dava certo? Um episódio que nunca vai ser lançado, um amor incompleto Uma história que parou pela metade, se imagina o resto Tô em saudade Que toma, que toma, que toma conta de mim E não me dá remorso, nem raiva, nem ódio da pena do fim Agora o nosso quadro, casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça, nós dois tocando o gato A filha boiadeira, nossa vida no mato Só existe na minha cabeça, vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Vai ser amor mesmo não ser na vida inteira Cheiro de terra molhada, as bruta da pecuária E vela, chapéu, manga larga, machado E no seu alto-falante, o som é o nosso perante Nem adianta reio, porque sempre eu já tô Misturando, não vai de nada Deixa tocar, porque incomoda que pior A filha inteira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira A boiadeira virou maluqueira Volta, larga, larga, larga Se me para, a boiadeira vai brincar Quando me ver chegar, vai se apaixonar Sendo aqui o show vai começar Não para, não para A boiadeira não para não Não para, não para Não para, não para Não para, não para A maluqueira mexe o rabão Eu tava quieto em casa Sem fazer nada A minha ex acabou de voltar a ser atual Eu que jurei que não voltava Quebrei a cara Surtada Não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus De repente aconteceu Aí não foi o coração que amoleceu Ela jogou, se arredeceu Minha pica endureceu Bateu saudade Não tava nos seus planos Nem nos meus Mas de repente aconteceu Aí flodeu Música Isso é Mário Fernandes Eu tô tubarão M.C. Daniel 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 M.C. Daniel